E o especial de dois anos, né? Nossa, cara... Já passou. Então, antes de a gente falar isso aí... Olá, sejam bem-vindos a mais um grandissíssimo Parquinho Cash. O episódio de hoje vai ser sobre um tema muito legal, mas antes de falar desse tema, a gente vai explicar um pouco o aniversário de dois anos que, né, meio que não aconteceu. Que é, do aniversário de dois anos aconteceu, não teve um especial sobre. Cara, assim, eu acho, eu tentando justificar meus erros, eu acho que, assim, a gente tem que tratar igual o aniversário de crianças. Começa a fazer aniversário de verdade depois dos seis. O criança diz, não lembra. Não, mas sério, a gente não... Tá certo, tá certo. Do primeiro ano ao quinto ano tem que ser uma churrascaria, porque daí os adultos aproveitam. Sim, os pais têm que comemorar por não deixar a criança morrer. É, mano... Os pais, tipo, caralho, mano, nem morreu esse ano, top. Os pais têm que comemorar por não deixar a criança morrer. A idade média é isso aí, né? Caraca, três anos! Uou! Não, mas a gente não gravou porque... Ah... Eu esqueci, né? Então, vou ser honesto aqui. Você! Ah, acontece, né? Você esqueceu! Isso foi muito louco, porque eu lembrei... Na verdade, eu lembrei. Na verdade, podia... O que era? Tipo, dia onze, assim, eu falei, caraca, velho. Dia quinze vai ter. Aí eu tive quatro dias pra preparar tudo. Aí chegou, eu falei... Não, mas... Da manhã. Aí eu... Beleza. Aí chegou no outro dia, eu falo... Ai... Meia manhã. Aí eu coloquei um toque, tipo... Não, André, a gente vai falar... A gente vai fazer nesse dia. A gente vai fazer nesse dia. Tadinho, André. E aí depois a gente decidiu aqui... Pai, esse dia maravilhoso que... Quase um mês depois. Não, mas tudo bem. A gente pode... A notão de tempo também. É. Mas é. Mas o que importa? Não sei. Não sei o que importa. Como é que grava o podcast mesmo? É que tá muito tempo sem... Não, eu acho que essa é a... Essa é a... Essa é a beleza já, né? Sim, velho. Não, não, não. A pessoa que fala que a alma original não tem sentido é corno. A gente... A gente tenta... Tipo, a pessoa pega, tipo, o... O de tecnologia, que o Arthur editou muito bem. Ou os últimos, tá ligado? E ela vê o primeiro e fala... Não, o primeiro é muito melhor. Desculpa, assim, um asno. O primeiro é muito melhor. Você é um animal. Você não... Não consegue entender o que é ruim e o que é bom, tá ligado? O que é trabalhado e o que é cagado. Caraca, eu xinguei muito, se eu posso... Desculpa. Paiato. O cara acabou de destruir. Destruindo o cash. Não, não, mas... É... Que esse era um plano aí que... Puta merda, véi. Quem que falou isso pra mim? Prepara, hein, galera. Ah, cara... Nossa, sério. Desculpa. Mas alguém falou, cara, pra... O Guilherme. O Guilherme, filho. Da merda. O Guilherme falou que, em vez, tipo, de um negócio do segundo ano, a gente fizesse... A gente falasse mais sobre os participantes do cash, não só o cash. Não é pra gente conhecer mais quem participa dessa jossa aqui. Sai de jossa. E meio que aliado com algumas coisas, a gente vai fazer o episódio de hoje sobre... Nossos projetos futuros, coisas que queremos fazer. Topzeiras. Então, deixa eu organizar na minha mente aqui uma ordem. A gente tem que se apresentar também, né? Puta, é verdade. Não sei se você percebeu, só você se apresentou. É verdade, se apresente aí, gente. Eu sou o Eduardo e... Deu certo. E agora? Ó. Eu sou o Eduardo. Eu não vou pedir o que falar na real, mas... Eu sou o André e vamos falar da arte de deixar para amanhã. Boa, boa. Boa, boa. Caraca, bicho. Bicho, o André se prepara sem saber que tem um podcast. Enquanto eu estava zoando você, meu, por você ter esquecido a data do aniversário do seu podcast, eu estava pesquisando a mim. É isso, né, cara? É 20 de janeiro, é 20 de janeiro. Só um idiota em esquecer a data do seu podcast. Exato, obviamente. Um animal, tá bem. 20 de janeiro, tá anotado, eu acho. Então... Quem começa? Você, o seu anfitrião? Eu começo? Uhum. Putz, então... Ah, entendi, que a gente faz a ordem, assim, tipo, é o mais bosta, deve ir aumentando, assim. Não, tá aí o André, o André nem vai falar. Calma aí, mano. É que o tipo de projetos mesmo, eu acho que envolvendo aqui o meu mais fraco. Mas também deve ser porque eu não tentei muito confiando nas coisas que eu faço, então é isso aí. Fala dele, pô. Então tá bom, deixa eu falar, então. Treta no cast. Ah, não, tudo bem. É... Eu tô começando... Eu comecei... Tô começando... Eu comecei a escrever... Umas histórias... Sobre a grandissíssima guerrinha do Vettignani, velho. Morreu uma piazada, né? Guerra... Aspas... Definição de Mel Artur... Aspas de novo... Agora aspas pra frase... Morreu uma piazada. É isso que se define uma guerra. Morreu. Então, o que foi... Foi muito louco porque eu... Tipo, uns três anos atrás, assim, eu... Eu queria escrever alguma coisa. Eu queria... Queria criar algum conteúdo, não sei o que. E... Tanto disso que veio o podcast... E... Também eu sempre tive essa vontade de escrever. Só que eu nunca sabia o quê. Aí, chegou esse ano... Deu essa brecha de, tipo... Esse não tá fazendo nada. Daí eu... Ah, vamos começar a escrever. E o Eduardo ali prova... Porque eu tava... Eu não conseguia escrever. Eu escrevia uns negócios... Eu apagava tudo. Inicialmente, você queria escrever sobre cyberpunk, né? É. Tipo... A gente ainda não foi ideia. Original. Tipo, os dois temas que eu queria escrever mesmo... Um era cyberpunk... E o outro eu queria escrever alguma coisa sobre Curitiba. Eu acho uma cidade muito louca. Porque ela não se encaixa em... Nenhuma caixa. Olha aí o Menno na Serai. Cara, Curitiba é tipo urbana. Só que tem uns ruralistas. Tá ligado? Uma coisa meio estranha. A gente é interiorzão, mas não. Meio de capital. Meio estranho. E eu queria escrever sobre isso. Todas as coisas que eu já vi aqui. Mas é foda escrever. E aí o Eduardo ali veio com essa ideia de... Ah, né? Você gosta da Guerra do Vietnã? Não sei o quê. Não que eu goste do evento, né? Exato. Tem um tema de sobre. Sim. Eu gosto da Guerra do Vietnã. Matar esse Vietcon e não. Não, e daí... Eu já falei, pô, legal. E eu comecei a escrever aí. Realmente foi muito mais fácil pra mim. Tipo, meu... Terminei o primeiro capítulo. Já postei. Link vai estar na descrição, né? Link na descrição. Eu tô escrevendo o segundo capítulo ainda. Eu não posso dar nenhuma confirmação de que... De quando vai sair. Porque eu sou um bosta, né? De escrever. Sempre contar que você não vai terminar. Exatamente. O nome do bagulho é projeto. Se tá envolvido a gente, não vai acabar. E... É, cara... É, projeto. Se terminar é obra. Não ia. E eu... Eu acho muito legal, assim, porque... Porque eu... Sempre quando eu tentava escrever, eu não conseguia. Então eu tinha uma ideia que eu não conseguia escrever nada. Sabe? Que, tipo... Eu conseguia ter as ideias, mas eu não conseguia passar por um papel. Não é bem o papel que eu escrevi no PC, mano. Mas eu não conseguia aplicar. E... Me sinto... Fiquei muito feliz, assim, de ver que eu... Consegui pegar uma ideia. Criar uns personagens. E no... E no primeiro momento eu não... Eu não desvalidar simplesmente porque fui eu que escrevi, sabe? Tipo, eu não gosto de tudo que eu escrevi. Tem umas coisas que eu ainda fico meio... Mas, sei lá, a maioria eu... Eu defendo. Então, é isso aí. Escreva, gente. Escreva. O projeto do meu foi sobre escrita, né? Exatamente. Elton, você quer deixar o lance dos nossos jogos pra... Eu queria falar, tipo... Beleza. Eu tenho... A maioria são mais, tipo... Longo prazo. Não sei se eu já começo a falar a minha parte. Pode falar. Diga lá, Tino. Mano, de início. Nesse ano eu também tive esse negócio do meu de querer escrever alguma coisa. Eu comecei três coisas. Mas daí eu falei... Mano, é melhor... Tipo, depois de um tempo eu parei. Mas de ter algumas coisas escritas. E eu fiz também, tipo... Muito pouco, assim. Eu passava tempos, assim, pra mim... Pegar e ir e fazer alguma coisa. Então... No máximo eu consegui foi escrever... Eu escrevi vários roteiros pra vídeos. Hum, legal. Que eu quero fazer futuramente. E eles são um pouco... Não são... Não é de longo prazo. É um pouco mais curto. Mas... O que eu também tô focando bastante agora é... Projeto musical que eu tenho. Eu não quero falar muita coisa, porque... Se não, sei lá, isso pode me dar ansiedade pra querer fazer muito rápido. Então... Seria mais, assim... Eu preciso... Eu tô... Querendo arranjar equipamento e tal pra mim conseguir realizar isso aí. Mas a parte de escrita eu também quero continuar em algum momento. Caraca. Agora olhando, tipo, pro time desse podcast... Tipo, a gente engloba várias arts. Tipo... Desenho, música, escrita, jogo, vídeo. Coisa pra caramba. André? Nossa, velho. Qual que é o começo? Oi! É, é, é. O André tem... O André e eu... O André tem aquele livro gigante que bate na mão. Quando eu falo de começar três coisas uma vez, lembrai de mim, cara. O dono. Diga. É. Cara... Faz muito tempo... Que eu venho pensando numa coisa, velho. Eu, tipo, eu desenho... Desde sempre, né? Desde que eu era bem criança e tal. E, volta e meia, as pessoas chegam pra mim e falam... Mano, por que que você não vende? Eu, mano, sei lá. É, rapaz. Será que rola? Então, esse ano, cara... Esse ano eu parei pra pensar e falei... Acho que vai, mano. Acho que vai. Então, o meu projeto pra agora... Quer dizer, não exatamente agora. Daqui a alguns meses, é montar um portfólio e começar a anunciar mesmo, cara. Caralho, velho. Eu vendei. Da hora. Eu vendei artes, principalmente pra RPG, né? Que tem os personagens e tal. Que eu tô... Que eu tô estudando. Para um caralho isso. Mano, eu não sei se eu posso revelar isso, mas o... Ah, deixa quieto. Não vou falar. Deixando gostinho, deixando gostinho. Deixa eu falar o segredo. Não, tá bom. Não, pode falar, mano. O André, tipo, a gente conversando sobre isso também. A gente conversou sobre isso, né? Daí, tipo, mano, todo dia ele me manda um... Um vez disso que ele tá fazendo, terminando. Eu acho muito foda, cara. É uma coisa que eu apoio muito ele, assim, pra ele. Ele cantica pra caralho. Realmente, cara. O saco. Pode falar, pode falar. Desde o primeiro ano que, sei lá, eu... Acho que, sei lá, todo o nosso grupo conhece o André. A gente fala, vende, faz dinheiro, vai ajudar, vai ser top. É, isso é real, mano. Só que o salto que eu dei de dezembro, começo do ano pra cá... É, você tá treinando pra cá. É muito grande, cara. Porra. É muito grande. O desafio... Então, acho que agora vai. Agora vai. Show. Acho que agora é minha vez. Uhum. É, isso aí. Vai lá, Eduardo, porra. Assim como o André, eu também tenho que olhar tipo uma lista, cara. Porque é muito louco. Porque eu não tenho foco nenhum. Então, eu acabo meio que fazendo vários tipos de coisa. Como o próprio Mel, no início do ano, eu tentei escrever. Eu tava fazendo um... Uma escrita que era em vários capítulos pequenininhos, que era o diário de Kane Costa, que era um... É tipo um diário de um cara no mundo futurista, né? Andando com a sua nave pelo espaço. Bem... Bem descompromissada mesmo. Só que eu acabei descontinuando isso. Não... Hoje em dia, eu tô mais trabalhando com o Elton pra produzir alguns dos nossos... Dos nossos games. Uma coisa que eu quero muito falar aqui, que tanto o Elton quanto o André, eles são muito fodas. Porque vocês conseguem fazer as minhas ideias tomarem forma. Recentemente, recentemente, o André me mandou um desenho que ele fez. De um desenho que eu tinha feito antes. Só que eu não tenho disciplina. Eu não fui atrás de aprender a desenhar. Mas o André é foda nisso. E tipo, é muito maneiro, cara. Você vê a parada criando forma. E o Elton é o... O Elton faz todo o trabalho pesado na hora do jogo. Eu faço só as artezinhas. É, do ano passado pra esse, eu comecei a fazer muito mais pixel art. Que eu fazia quase que desde sempre, assim como o André. Tipo, eu pegava... Eu baixava o sprite de jogo... De Super Nintendo, Game Boy Advance, Game Boy Color. Eu botava no Paint e eu começava a editar pelo Paint. Pelo lápis, que é um quadradinho, sabe? E aquilo ali já era um tipo de pixel art. Só que, recentemente, eu fui pegar pra fazer mesmo. E pra aprender alguns estilos. Eu faço alguns desafios. Onde um mês inteiro eu faço pixel art todos os dias. Eu fiz já dois desses desafios. Porra, da hora, velho. O cara disse que não tem foco, né, velho? Não, mas ideia do malandro, velho. Mel novamente? Nem que é louco, né? Eu não tenho novos projetos. Então, eu vou falar um pouco de cada um. Eu achei muito interessante que o do Elton, dele escrever os roteiros. Porque eu... Há outros anos eu dava aula de robótica. E você me falava assim, cara, você tem que fazer um roteiro e tal, assim. E pra mim é simplesmente impossível, sabe? Tipo, eu começo a escrever e eu falo, meu Deus, que porra que eu tô fazendo? Isso aqui tá errado, eu me odeio. Então, tipo, quando eu vejo que alguém consegue, tipo, escrever um roteiro disso, eu acho muito foda. Porque eu acho que é... Porque eu acho mais... Porque eu consigo fazer, sei lá, escrever o diálogo entre duas pessoas que não existem. Saca? Ou, tipo, de outras pessoas eu consigo. Mas parece que quando sou eu, assim, eu não... Sei lá, parece que quando eu vou escrever eu tô envelhecendo uns 50 anos. E eu tô... Tipo, o que eu falava na época? Sabe? Então, eu escrevo e falo, é... Caramba! Meu Deus, eu não falo isso. E muito louco. E também o do Eduardo. Com o Elton também. Legal que, tipo, eu tô... Atualmente por causa da pandemia, o Eduardo a gente tá sempre em cal. E tá, assim, desde o começo que a gente começou a entrar. Era, tipo, o começo da pandemia foi em março, né? Nossa... A gente começou essas causas há cinco meses atrás. E... Eu lembro, assim, do Eduardo falando, caraca, eu vou testar isso. Eu, tipo, ele... Oh, peraí que eu tô terminando o... O... A pixel art de hoje, tá, assim, ó. É mais legal ver que isso tá dando um resultado, saca? Tipo, não... Não é só... Não é só... Ah, eu quero fazer isso. Porque 90% dos projetos que eu... Que eu já coloquei pra mim, nunca deu em nada. Só ultimamente que eu... Que eu fui, tipo, cara, agora eu vou... É... Vou ter essa força de vontade mesmo e eu vou terminar isso pra valer. Eu vou concretizar isso. Porque antes era... Era muito... Ah, cara, isso aqui é difícil de eu largava. E, então... Não é o clássico. Eu tentei abrir canal no YouTube umas dez vezes. Tipo... Ah, eu vou começar a gravar vídeo. Não, isso aqui tá um lixo. Dez vezes até que eu desisti. Ah, foda-se, eu quero um podcast. Que também eu desisti a primeira vez, olha. Então... É muito legal ver que... Que agora eu tô me surgando de pessoas que não desistem dos projetos. Senão, eu acho que não dá. Ah, tá. Cacacá, cara. Ah, tá. Não, não. Estamos competindo? Ah, não sei. Elta? Mano, a questão de desistir, tipo assim... O meu vídeo... É engraçado que sempre... Os meus últimos vídeos... Só tem um que tá público, né? Foi o último. Ele... Tipo, eu sempre pegava assim... Em um momento de... De férias da escola. Que eu pegava... Mano, eu não tô fazendo porra nenhuma. Deu eu vou lá e... Tipo... Fazia, tá ligado? Então, os meus... Os meus dois últimos vídeos foram, tipo... No começo do ano, assim. Que era nas férias e eu fiz. E daí, tipo... Eu só lançava... Eu gostava do resultado. Por isso que, tipo... O último ficou público. Eu gostei do resultado. E depois eu falei... Porra, moto. Porra, moto. Depois eu falei, tipo... Ah, mano... Eu não vou continuar isso. Daí eu simplesmente desisti, né? Aí, tipo... De novo com a quarentena e tal... Eu comecei a escrever e tal... E tem muitas coisas que eu gravei... Tipo... Que nem o meu falou, tipo... Eu achei uma merda, tá ligado? Daí eu cancelei também. Mas agora, tipo... Eu misturei os dois lados que eu tô tentando organizar... Pra... Pra... Produzir. Que é a parte musical mesmo. Projeto musical. E... Daí eu misturei isso com a música. No vídeo, entendeu? Daí eu vou falar sobre isso nos vídeos. Tipo... Sai um pouco daquela coisa de falar sobre jogo e tal. E, tipo... Até que tá fazendo bem, tá ligado? Eu já tô até na edição de um próximo vídeo. Não sei quando vai sair. Mas eu tô gostando até de fazer isso. Pô, dá hora. E também a parte dos jogos, né? Tipo... Ah... É... Produzir os joguinhos que a gente tá fazendo com o Eduardo. Tá bem legal. É... Dá trabalho pra caramba, mas... É começador quando a gente consegue ganhar. Recentemente, recentemente, o Elton me mandou mensagem 3 da manhã falando... Pô, não consegui fazer tal negócio. Desisto. Eu dei o... Caraca, você tá 3 da manhã tentando programar o papo. Vai dormir. É... Pô, só eu, só o Eduardo, a gente tem o direito de ficar até 5 da manhã. Você merece o descanso. 4 da tarde até as 3 da manhã. Vai se ferrar, mano. Descansar um pouco. E também... E isso, todos os projetos servem pra gente pensar que, tipo assim, talento é o caralho, né? Tipo, tá bom no negócio, você tem que dar o tempo, né? Você tem que continuar. Ah, não é. Ah, eu sou bom e tal coisa. O André é o que mais escuta isso, né? Porque desenhista é... Nossa, você tem o dom de desenhar. Passa um saco aí. Faz um desenho, é graça pra mim. Por favor. Mas e não era o meu amigo? Tipo, eu... Eu escrevi muito isso na pele com a questão de escrever mesmo, soca. Porque antes, sei lá, o máximo que eu escrevi era... Era quando eu vi uma tarefa na escola, assim, ah, você tem que escrever uma historinha e tal. Escreva um conto. E... Eu lembro que era sempre frustrante pra mim, porque eu tinha uma ideia. E eu achava a ideia legal. E eu ia começar a escrever e, tipo... E com uma escola, né? Tipo, cara, você só pode fazer 30 linhas. Aí eu ficava, tipo... Filha da puta, como é que eu vou fazer isso? Como é que você vai botar 30 plot twists, aí você vira a volta? Sim, sim. Aí... Então, tipo... Sei lá, isso pra provar que eu não tava... Eu não tava treinando a parte de escrever histórias, tá ligado? Eu só tava treinando a escrever texto. Seguir a língua portuguesa. E aí, quando eu tentei... Quando eu realmente falei, caraca, eu vou escrever uma história... Tipo, foi muito frustrante pra mim, tá ligado? Porque eu escrevi uma frase e falava, como é que continua isso? E eu escrevia, não, isso aqui tá estranho. Eu ficava, tipo, o dia inteiro na mesma frase. E eu ficava, tipo... Nossa, eu não tenho jeito pra isso e tal. Não que eu tenha agora, porque, às vezes, agora eu também passo um dia inteiro escrevendo uma frase. Mas, pelo menos, eu sei que eu posso descansar e, no outro dia, eu sou capaz de escrever mais, tá ligado? Também não tem, tipo, a pressão de, tipo, mano, eu preciso passar de ano ou alguma coisa assim. Uhum. Sim. André? Só um pouquinho antes. O que tu falou aí, cara, de ficar frustrado e tal. Velho, o que me ajuda é, tipo, falar pras pessoas, tá ligado? Você fala alguma coisa, a pessoa manda o feedback e tal. E aí, você vai conversando e tal, porque sozinho não rola, cara. É, tem que ter o feedback. Sozinho não rola. E desenhista, desenhista sabe o que é, tem até nome, mãos. Tem coisa assim. Pés. Articulações, por oposições, isso aí. E, ainda mais, essas coisas que são, tipo, histórias, você vai contar uma história e você vai escrever, desenhar e tal. Você precisa ter um outro olhar, entendeu? Porque, às vezes, você tá tão naquilo que você erra, que você não vê aquilo que você acerta. Cara, isso aí é um pouco complicado. Então, nosso próximo projeto é muito longo. Tô até com medo de falar aqui, porque daí eu vou me comprometer. É, tem grande chance de a gente não falar esse episódio no futuro e ficar triste, né? Mas, toma aí. Exatamente. Mas, toma aí. Mano, eu sempre quis escrever alguma coisa. Assim como o Elton e o... Assim como todo mundo aqui, né? É, todo mundo aqui. Só que... Só que o meu estilo de escrita não rola, cara. Eu não consigo escrever uma história só texto. Então, pensei, mano. Existe uma coisa aí que dá pra usar, né? Imagens e tal. Então, eu tô pensando em fazer um quadrinho, cara. Caraca, que foda, né? Ok, ok, isso é foda, isso é foda, isso é foda, isso é foda. Eu ainda não sei se vai ser no estilo de mangá, que é da direita pra esquerda, se vai ser num quadrinho normal mesmo, daqui e tal. Mas, sobre o tema, cara, eu... Ultimamente, eu tô me preparando pra narrar algumas mesas, né? Tô desenhando os personagens, então... Então, eu tô pensando em começar por uma mesa. Tipo, escrever um quadrinho da mesa mesmo. É, o Caverna do Dragão, os episódios eram baseados nas sessões dos roteiristas. Interessante, até porque eu já tenho, basicamente, a forma de todos os NPCs e tal. E aí, sei lá, eu passo pro meu traço os personagens deles e aí fica mais fácil. Quer dizer, fácil eu não digo, né? Porque cenas de combate, essas coisas aí, é muito... Muito demorado. Muito... Ah, sim. O cenário. Ah, sim, mas vai ficar foda. Agora, pra pensar aqui, na venda data, eu iniciei o meu podcast esse ano. Eu tava até conversando com o Mel, que, recentemente, eu esqueci o porquê eu ter criado o meu podcast. Tipo, eu quero, eu tenho vontade de continuar, mas eu não lembro qual foi o impulso. O que foi, tipo, o que que eu posso fazer no meu que eu não posso fazer em outro, sabe? Ah, não sei, mano. Eu acho que o primeiro negócio que tu gravou foi o de One Piece, não foi? É, foi. O primeiro episódio do podcast foi o de One Piece. Tanto que ele começou como um... Como um... Tipo, um podcast de RPG mesmo. É, porque teve o de Star Wars, cara, aquele One Piece de RPG. Daí, como eu já tinha um canal no Castbox, eu decidi gravar um de One Piece. Foi o primeiro episódio. E daí, foi o de One Piece. E, na real, eu acho que o que deu mais força pra eu continuar não foi o primeiro episódio, mas foi o segundo. Que eu já falei com o Mel, que, pra mim, é o meu situação crítica idealizada. Tipo, eu adoro o episódio de Moana, do meu podcast. E acho que era aquilo que eu queria trazer, sabe? Porra, aí é legal, velho. Pô, já que tu tocou no assunto do podcast aí, eu... Depois eu quero falar com você sobre algumas coisas, então. Já que você mencionou Moana e tal. Ou... Toc, toc. Tipo, tocar em podcast é muito... Eu sempre fiquei pensando, porque eu... Também, quando o Eduardo, ele falou que ele não sabia o porquê que ele criou... Eu também não sei porque eu criei o meu, tá ligado? E pior, eu não sei porque eu criei... E por que que eu retomei a ideia um ano depois? Porque não foi só, tipo, criar. Eu criei em 2017. Não, não existe nenhum arquivo disso. Eu apaguei tudo, eu fiz certeza que ficou um lixo. Olha, podia botar se eu não tinha dinheiro pra liberar o bagulho. Tipo, a única coisa que eu tenho mesmo é... As fotos... Tipo, as fotos que eram pra ser as fotos de perfil. É isso. Cursed. As duas são cursed. E... É, eu não sabia muito porquê. É muito louco porque... Eu tinha essa ideia, tipo, caraca, eu quero fazer um podcast, eu quero falar coisa, mas eu não sabia o que eu queria falar. E... Eu acho que esse é um problema de projetos, tá ligado? Que... É... Muita gente reclama, né? Tipo, porra, eu não sei o que fazer. Que eu acho que antes da gente começar o projeto, a gente tem que ter... Pelo menos uma mínima ideia do que a gente quer fazer. Que esse era um problema que eu tinha com escrever. Porque eu começava a escrever e eu, tipo... Cara, minha história vai ser sobre o quê? Aí eu... Tá, vai ser sobre isso. Mas o que o meu personagem vai fazer nessa história? Aí eu não sabia e eu ficava, tipo, o tempo... É... Gastando tempo tentando escrever um cenário. E eu ficava puto porque eu não sou muito bom em escrever as coisas. E eu acho que, tipo, cara, que moço não sei escrever, tá ligado? Mas era porque eu não tinha uma ideia do... Tipo, o que vai acontecer, sabe? E o que foi ao contrário, agora que eu tô escrevendo o... Na história do Angel, que é, tipo... Eu sei na minha cabeça... Tipo, eu pensei bastante antes de começar a escrever. Tipo, tá. Essas coisas vão acontecer nessa ordem. Então, tipo, as dificuldades que eu tenho mesmo... É a dificuldade que eu sempre vou ter. Eu acho que é escrever ambiente e pessoas. Mas, tirando isso, eu... Tipo... Eu consigo, então... Se for fazer um projeto... Pense no que você quer. Senão você... Uma lógica. Senão você sempre vai dar de cara no mundo. Tá ligado? Você pensar no que você quer sempre te dá uma motivação extra, né? Acho que você saber o que você quer. E você ter uma forma de feedback, que são as melhores formas de você ter... Não inspiração. É vontade de continuar, sabe? É, outra forma que eu acho também é o porquê. Porque, tipo assim... No começo você tem um porquê. Vocês disseram aí do podcast de vocês. Mas agora vocês têm outro porquê, tá ligado? Por que vocês continuam fazendo? Exato. Uma coisa foi pra começar lá atrás e agora é pra continuar. Então, saber também... Ter essa noção ajuda pra caramba. Tanto que o lance do meu podcast é... Eu sei porquê eu quero continuar, mas eu não sei porquê eu comecei. Eu quero continuar, eu quero fazer o outro podcast do nível de Moana. Eu quero trazer mais coisas... Tipo, no podcast de Moana, tava até... Inclusive o André e o Mel, eles estavam presentes no episódio sobre Moana. E a gente falou muito sobre a cultura polinésica. Sabe? Eu ia conseguir trazer isso, sabe? Então, quero algo mais sobre coisas que as pessoas não escutam. Link na descrição. Inclusive, provavelmente, esse... A gente vai sair antes do situação crítica número 6. Bem provável. É corrida agora, né? Ele tá aberto. Esputa aí, mano. Esputa. Balança. Quem demora mais pra apostar? Cara, eu... E eu tenho certeza que eu não me lembro. Já ganho. E no T2 também é importante a... Se perguntar se você realmente gosta do que você tá fazendo. É, tipo... Quando você termina algo e daí você quer continuar. Tipo, a sensação que o Eduardo tem em querer fazer algo parecido com o que ele fez com o episódio de Moana. Tipo, é como ele... Aquilo significa pra ele, né? Aham. Exato. Ele gostou do que? Do que aconteceu ali. Então, tipo, pra mim também sinto isso quando eu... No meu primeiro vídeo. Tipo, eu gosto dele até agora. Tem algumas coisas que eu mudaria hoje em dia. Mas aí, tipo... Eu editando, por exemplo, o próximo que eu tô pensando. A hora que eu faço uma edição que eu gosto, eu fico, tipo, voltando e falo... Cara, me ficou bom. É legal, né? É legal, né? Então, tipo, essa sensação te motiva a continuar, tá ligado? Exato. Eu tenho isso como uma política interna, tá ligado? Mas acho que basicamente todo mundo tem isso. Mas eu gosto de ter isso como uma regra, tá ligado? Eu só produzo o que eu gostaria de consumir. Sim. Tipo, se eu vejo algo que eu produzi e falo... Nossa, que chato, tá ligado? Ruim. Eu não gosto, tá ligado? Sim. Não dá nem vontade, né? Tipo, porra. Tipo, ao fosse que o criador pensa e, mano, o que não tá legal, né? E se sente estranho, assim, tipo... O que isso aqui vai agregar pra alguém, tá ligado? Exato, cara. Tipo, eu tenho esse sentimento com o podcast que tá aí no ar. Eu não vou falar qual é. Eu tenho todo dia um pênis em excluir e não falar em avisar ninguém. Mas todos os dias eu vou manter ele lá, mas... Tipo, realmente... Porque, sei lá, comparando esse com um último que eu realmente gostei de fazer, Sei lá, o... O Cine Park de Fervor à Máxima, tá ligado? Foi, tipo, o sentimento que eu tive quando eu terminei de editar. E eu tava vendo os pontos e... Nossa, eu consegui fazer isso. Eu cortei essa parte, ficou legal. E comparado com o mês que eu quero muito escolher, tipo... São sentimentos completamente diferentes, tá ligado? Tipo, até quando eu terminei de gravar o outro, era... Eu gostei simplesmente... Por um sentimento... Além de... Tipo, não era gostar. Eu achei que era necessário fazer, tá ligado? Eu que não era. Depois, olhando a retrospectiva, eu só parecia o idiota. Mas agora, eu... Tipo, é importante você ter esse sentido... Você gostar da tua obra. Porque, como o Otto falou, tipo... Você não gosta, né? Quem vai gostar, né? Você que fez. Você é o pai do negócio, você vai ficar... Ou mãe, né? Você fica, tipo... Que merdese. Então, quem vai gostar da pessoa? Mano, é... Sobre a questão ali que o Mel falou de... A mesma coisa, né? Que a gente tinha falado sobre você ter que gostar e tal. Mas, ao mesmo tempo, tipo... Essas paradas que a gente vê que fica ruim... É o que, tipo... A gente acaba aprendendo o que não fazer, né? Ah, sim. É, sim. Sim, sim. Então, tipo... O que você acaba pegando de experiência... E durante um projeto... Mesmo que no final ele fique ruim, você fica... Você pega os pontos que você achou ruim e fala... No próximo eu vou tentar evitar isso. Exato, exato. Você consegue organizar melhor as ideias. Tipo, um ponto que eu... Principalmente aprender... Colocando de novo no contexto do podcast. Foi mal falar muito do podcast. Mas o podcast foi um dos únicos projetos... Mesmo que eu continuei, né? Então... Eu que tava mais tempo, então eu tenho mais isentos. Que... No começo, assim... Tipo... Realmente, o primeiro... A gente não fez pauta nenhuma. A gente só tava falando merda. E, tipo... Segundo, terceiro, foi a mesma coisa. E... Eu acho que... No... No quarto, assim... Foi... Foi um ponto que eu aprendi que... No quarto eu tava... É... Eu tentei forçar os assuntos, mas... Tipo... Não foi só eu. A gente tentou, tipo... Colocar coisas que a gente não tava realmente pensando na época. Então... Eu... Agora eu... Tipo, não que antes tava errado... Da gente não se preparar, tá ligado? De só pegar o microfone e... E... No mínimo, anotar uns assuntos, tá ligado? Era... Tipo... Era a filosofia no começo do cast. Agora eu não tô dizendo que isso tá errado, mas eu acho que... Pelo menos... Se preparar um pouquinho... Já dá uma... Já melhora muito, tá ligado? Tipo, pelo menos saber o... O que que vai acontecer. Já... Melhora muito, porque depois eu olhando de volta... Não é que ficou ruim, mas eu fico, tipo... Porra, cara... Eu tive que editar bastante pra... Parecer que tá... Conciso, sabe? Que o áudio bruto é bizarro. Agora que você falou disso... Eu pensei, tipo... Né? Numa nova fórmula pro Parquinho Cast, tá ligado? Que... Olha só. Antigamente era, tipo, tudo... Né? Meio aleatório. Daqui quando você tentou fazer sobre temas únicos, não deu certo. Sim. Mas que tal essa de você... Anotar alguns temas... E ao decorrer da conversa tentar abordar todos? Exato. Porque é o meio termo entre o... Entre o... Qualquer coisa... É verdade. Tema único. Caraca. Então aí, se vocês não perceberem, a gente acabou de dar um ciclo... É um círculo perfeito ali pro começo do cast, que é o quê? Estamos anunciando um novo modelo aí... Pro segundo ano, nova métrica, nova ideia, nova filosofia... Parquinho Cast 2. Imagina, eu crio um outro canal... Só autora de... Parquinho Cast 2. Caraca. A missão, né? Nossa. Não, tem que ter um nome, velho. Parquinho Cast, o inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro. Antes era o Ford Ka, agora é o... Cara, quem que é o inimigo? Quem que a gente não gosta mais? A situação crítica só fala sobre o assunto único, né? É o... Cara, veio a situação crítica. A situação crítica é o filho que traiu o pai, velho. Muitas horas. Não, é... Mas é basicamente isso. Não teria a situação crítica. Se não tivesse... Mas eu tô entendendo o... Agora, entendendo por que o Nordelê criou a situação crítica. Foi... Eu acho que foi, tipo... Ele tava com muitas ideias da hora, tá ligado? E aí... A gente pensava... Aí... Tipo, a gente conversava muito e... E... Não que a ideia não se encaixasse no cast, tá ligado? Mas ia ficar estranho e também... Que é tipo... Cara, a gente quer muito falar sobre isso, mas não... Pera lá... Tipo, imagina eu agora postando um cast sobre One Piece, tá ligado? É. É isso, é o assunto que você não acompanha e você não poderia falar sobre. É, e também... Então, acho que faz sentido o... O Eduardo, ele ter criado uma situação crítica. E pra deixar bem claro... É um podcast muito foda. Se inscreve aí. Links na descrição. E aí... Parque o cast, por favor. Aquela rasgação de seda, né? Sim. Elton, você quer dar um parecer sobre, tipo... Como foi a nossa jornada até agora na produção de jogos? Porque a gente ainda não fez nenhum, mas a gente tomou vários tomos. Sim, sim. Mano, a gente... Exato. Praticamente, quando a gente começou... Partiu de um começo que, tipo... Eu queria muito fazer alguma coisa relacionada a jogos. Só que eu nunca tinha pegado pra fazer, tá ligado? Eu só ouvia alguns vídeos sobre como fazer e tal. Daí, tipo... Chegou o Eduardo um dia e falou... Ah, mano... Tentei fazer um bagulho, mas... Deu merda. Daí a gente, tipo... Combinou, ah, vamos tentar, né? Daí a gente, tipo... Eu comecei e tal. Demorou pra mim começar, na real. Porque, tipo... Eu fiquei me enrolando. Mas aí teve um dia que eu falei... Mano, eu vou começar. Daí eu comecei a fazer e... Tipo... O bagulho que a gente usava, a plataforma, pra fazer... Ele... Era pago. E daí a gente pensou... Mano, não vai dar muito certo fazer isso, porque pode dar merda. Então, tipo... Mano, depois disso, acho que... A gente passou um ano até. Fiz um ano já. E daí a gente pensou... Mano, eu vou... Eu vou começar a estudar mais. Porque eu tava num ponto também que eu tava travado, sabe? Tipo, não consegui progredir no negócio. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei que na época tinha um curso. E eu comprei o curso. Tipo, eu falei... Mano, eu vou investir nisso. Daí eu comprei o curso e... Tipo, eu tô estudando até hoje isso, né? Daí... Depois daquilo, eu... A gente deu uma parada naquele projeto. O projeto inicial. E... Só que a gente continuou conversando sobre projetos, tá ligado? Exato. Porque a gente tem muitas ideias pra fazer. Tudo anotado, assim. Tem coisa que o Eduardo vai fazendo, tipo... Em paralelo do que eu tô fazendo agora, tá ligado? Então... Tipo, são coisas que a gente vai preparando pra um momento que... Que seja de oportunidade pra fazer aquilo. Então... Tipo, a gente começou um projeto que a gente viu agora. Que provavelmente a gente consiga terminar. É... Que não demore muito. Esse ano mesmo, tipo... No... Faz pouco tempo, na real. Então... Tem mais chances da gente... É... Tem mais chances da gente conseguir terminar mais rápido e tal. Mas, mesmo assim, os outros projetos que a gente pensou... No caso, teve um que já tava... Teve bastante coisa feita já. Ele, tipo... Vai ficar salvo pra algum momento a gente retomar ele, sabe? Então... Tipo, foi uma trajetória legal até chegar aqui. E uma coisa interessante é que esse é um projeto em dupla, tá ligado? E a gente conseguiu muito bem se balancear. Porque o próprio Elton falou que você tinha interesse em fazer com o jogo, mas você acabava não tendo a ideia. E... A gente tá todos aqui em informática. Eu nunca fui muito bom em programação. Já o Elton e o André eram muito melhores. Deu... Opa! Tanto que o Elton falou. Eu tentei programar um jogo. Porque eu tinha ideias. Mas eu... Eu não consigo. Tipo... Algumas coisas eu consigo fazer. Mas o Elton é muito melhor nisso. Entendo a frustração. Só que tem uma coisa. Tipo... O... O primeira coisa que eu fiz, assim... Acho que foi até no mesmo ano. Foi um pouco antes, assim. Foi que o... Tava tendo um mini curso de Scratch do Mel. Ai, é... Cara, nossa, isso é muito louco. Eu dei aula pra vocês. Pânico! E eu, tipo... Falei, mano, eu vou fazer um games top. Daí eu fui... É... Foi o meu primeiro contato, assim, em produzir o jogo. Daí, tipo... Eu fui vendo o vídeo do YouTube e tal. E eu montei o joguinho. E daí, no fim, eu ganhei o bagulho lá. E aí? Ficou muito maneiro. Ficou muito curtinho. É um louco quebrabo, velho. O seu e o Newton Miller ficaram fantásticos. Sim, mano. Ficou legal fazer aquilo. Porra. Ficou incrível. E o Mel participou disso, né? O cara pediu, mano, faz um games. E o Mel... Ficou legal. Era o poder do final do clube. Caramba. Isso é... E daí, por causa disso, hoje, né? Nessa dupla entre o Elton. Eu atuo um pouco mais como game designer. Eu penso em como vão ser as coisas. E eu pergunto pro Elton como que ele ia transpor essas coisas pra código. E até então tá dando certo. Até agora eu tô tranquilo. Temos pra que continue assim. E se não caminhar eu dou um chutão e... Eu ainda não sei muito bem como eu vou fazer isso. Mas tem até algumas pessoas que eu vejo que gostam de desenhar, velho. Só que elas não... Elas desistem, cara. Eu fico meio puto. Eu fico... Mas não. É. Isso é um pouco chateante pra mim, tá ligado? Assim, mais esquecido. Porque eu gosto bastante. E aí eu vejo uma pessoa que também gosta. Tem esse entusiasmo. Mas ela fala... Ah, é difícil. Puta, mano. Ah, caralho. Tudo é difícil, velho. Tudo é difícil. Não para pra treinar. É, exato. E aí, cara, eu quero passar o que eu sei, sabe? Tipo, de alguma forma, passar por palavra, passar por... Sei lá, ensinar mesmo. Maneiro, maneiro. Eu não sei exatamente. É uma ideia bem vaga ainda. Então, pensar muito com relação a isso. Tem que se dar bem mais também, porque... Porra, é tenso, cara. Ser humano é um complexo pra caramba. Porra, é um... Ensinar a fazer algumas coisas é maneiro. Não, com relação a... Tipo, assim, as pessoas que eu converso e que gostam, É mais relacionado a mangá. Mangá é um pouco mais tranquilo e não entendo mais também. Então, dá pra fazer algumas coisas. Então, já anunciado aqui, curso do André. De dezembro. Mil reais por hora. Pago o valor do artista. Mais uma coisa em... Percebemos que eu sou... Percebemos que eu sou... Como é que é capitalista, né? Claro. Exatamente. Cara, mil por hora. É um dinheiro aí. Cara, quantos cursos são mestrados por... Deus? Pouco, pouco. Quanto são mestrados pelo André? Nenhum. Até agora. Os caras começam a jogar por isso. O cara, isso é muito... Aí, realmente. Aí, realmente. O valor do mercado tá altão, né? Eu tô um pouco triste porque vocês falaram de jogo, de jogo, de jogo e não falaram de nenhum. Aí, eu tô um pouco triste. O projeto atual não tem nem nome, velho. É, não. Mas, é... Esse cara tá triste. Eu escrevi dois parágrafos, tá ligado? O projeto é escrever letrinha, mano. Eu termino o podcast nos 50 minutos. Tipo, mega up, tá ligado? Daí, tem o pós-créditos, que a gente fala tipo, puta merda, a gente tá tudo ferrado. Sim, velho. Meu Deus. O projeto é real é que a vida não vale a pena. Porra, meu projeto lá, terminei. O único comentário que tem é chegando ao Ford Ka, parceiro. Não dá pra continuar, não. Ai, ai, ai. Deixa eu editar o... Seu merda, para de escrever lixo, cucu. Lixo, lixo. Lixo feio, bobo, grrrr. Grrrr. Não, você tem que escrever grrrr. Ah, sim. O capítulo ruim, mas a capa é mó show. Puta, é só porque o cara fez, né, mano? Nossa, que sinora aqui. Achei meio fraco. Gostei da imagem. Nove de dez. Nove de dez. Então, é isso aí, galerinha. Esse foi um... Porquimcast. Eu nunca sei terminar os porquimcasts, desculpa. É, na real, eu curto muito de como o Nerdcast termina. Porque ele termina no alto, né? Sim. Mas tanto a situação crítica quanto o Parquimcast tem finalização. Hum, então... O do situação crítica todo mundo tem que se despedir. O do Parquimcast é... Quem termina é que sou eu, velho. Eu mato todo mundo, assim. Se você treina, você tem que clicar no botão de parar, velho. É, velho. É eu que mando aqui, velho. Não, não, não. Se vocês quiserem terminar com alguma mensagem fofa, alguma coisa assim. Vou fazer um grupo pra fazer um projeto que não seja todo mundo no mesmo foco. Que não tem banda com cinco guitarristas. Boa. Deve ter uma aí, indie, mas... Indie não conta. Indie não conta. O que é isso aí? Eu vou cortar isso aqui, senão eu vou ser morto. Tenta juntar uma galera, tipo... Que cada um tem o seu rolê, sabe? Uhum. Daí, vocês fazem um grupo maneiro. É... Essa é a minha dica. Minha dica é que a gente já falou aqui. Vamos, eu tô recebendo pagamento antes. Minha dica é que a gente já falou aqui, cara. Tem alguém que vai te dar apoio, cara. Você não vai conseguir sozinho. Infelizmente, eu acredito que não. É bem foda. De 100% de projetos, 99% você não consegue sozinho. O Elton é o... A líder de torcida. Ele levantou na astral, né? Uhum. Não, mas é. Hoje a gente aprendeu... Tem até a história moral, olha só. Hoje aprendemos, crianças, que o essencial para um projeto é feedback. E fornecer dinheiro. Dinheiro. Nossa, sabe? Falando de feedback, que coisa estranha que eu tô pensando. Dá feedback aí nos episódios aí, galera, por favor. E que não seja algo sendo o KKT ou o Eduardo. É, foi horrível. Diretas. Caraca, o cara mandou essa para o Pila mesmo. Inclusive, Pila. Isso aí é foda. Diz, não, não. Desculpa, mas... Aqui, assim... Ah, o Eduardo tá... Não, não quer. A gente nem viu uma crítica, sabe? Mas, ok. E que é comentário inconsistente. Ué. Só diz aí... E se for falar mal, fala, né? É, é um comentário. É, é um comentário. Só não, sei lá, não me xinga, por favor. Não, mas fala... Não, é mal decente. Não, é mal decente, né? Achei fraco, mas a capa é show. Tomar no cu, com respeito. Isso. Se for xingar, fala com... Vão ter brilho, com respeito. Sem ofensa. Sem ofensa. Caraca, perfeito. Então tá definido aí, galera. Quem... Espero que vocês tenham gostado desse grandissíssimo... Cash. Chegamos ao finalzinho. Mas... Se você... Se você é o primeiro que você tá ouvindo, né? Se ficou com vontade, aí vê os outros aí no canal. A gente tem no Cashbox também. E se você estiver ouvindo no Cashbox. Tem no YouTube? No YouTube tem coisa... Tem coisa inédita? Inédita não, né? Tem coisa que só tem no YouTube. Exclusivo. Exclusivo. Isso. Porque, né? Eu não vou passar um cinepark no Cashbox. Ficou um pouco meio estranho. Ah, acontece. Se você desfecha o olho, imagina o que tá acontecendo na cena que a gente tá falando. Tá ligado? Não, mas... É isso aí, galera. Tchau. Falou. Tchau. Tchau. Obrigado.